Ferraz, eu estou agora com o Tenente Coronel Dias, que é comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, para tratar daquele assunto, medicamentos que foram furtados lá da Arena Pantanal, do centro de triagem, infelizmente, das pessoas que buscam atendimento da Covid-19. Ontem, pela manhã, um vigilante lá daquele local, o Coronel, foi preso por furtar esses medicamentos. Como que aconteceu a ocorrência lá? Boa tarde. Boa tarde, Arthur, Ferraz, todos nos acompanham. Foi uma ação em conjunto da Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e Lazer, e também do 10º Batalhão da Polícia Militar, onde nós identificamos e nos foi relatado o desaparecimento, o possível extravio de alguns objetos. E entre esses objetos estavam ali medicamentos que são essenciais para as pessoas que mais precisam, e isso nos deixou muito indignados. Então, nós preparamos uma abordagem, nós fizemos a abordagem ao indivíduo que nós tínhamos suspeição em relação ao comportamento dele, que no dia a dia não mostrava confiança. E ao abordarmos, logo pela manhã, quando ele saía da Arena Pantanal, nós realizamos a prisão dele e aí nós encontramos uma série de produtos. Estava dentro do veículo dele no momento que vocês abordaram o veículo. Na sequência, a equipe foi até a residência dele. Lá também encontrou outros itens. Nós encontramos durante, logo após a saída, vários materiais, ivermectina, alguns outros produtos. Depois nós deslocamos até a sua residência e encontramos também ali testes do Covid, 520 testes, 48 caixas de ivermectina, 365 caixas de azitromicina e vários produtos ali como máscara, como luvas. Então, assim, o que nos deixa mais indignados é que essa prisão não serve somente para deixar esse infrator preso, mas servir de exemplo para esse momento tão difícil que a polícia militar, junto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, não vai fazer corpo mole, vai fazer frente a qualquer pessoa que não entenda esse momento difícil que nós estamos vivendo e vamos dar, assim, uma resposta conforme a sociedade espera. Coronel, no momento dessa prisão, ele relatou o quê? Esses medicamentos teriam algum destino? Porque é uma quantidade exorbitante, não era ali para um consumo individual. Ele relatou o quê para o senhor? Estava vendendo. Estava vendendo para as pessoas que estavam procurando. Então, depois que ele saía de serviço, ele saía oferecendo para as pessoas dos bairros, para pessoas que estavam ali também nesse momento difícil, não sabendo da origem do medicamento, acaba comprando. Então, assim, é culpa exclusivamente dessa pessoa, de má índole, registrou. Já havia registrado um boletim de ocorrência para desviar a atenção da polícia militar, mas nós conseguimos agora prendê-lo. Ferraz, vou te apresentar. Tenente Coronel Dias, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar em Mato Grosso, realiza um brilhante trabalho. Você, Ferraz, vai ficar acostumado aqui com a presença do Coronel Dias e de toda a guarnição do 10º Batalhão que vem realizando um trabalho incansável nessa região. Um detalhe, o Coronel estava em ocorrência. Eu fui até o batalhão lá e ele falou, Arthur, estou no momento de ocorrência, vai aonde você quiser que eu vou te dar a entrevista. Então, ele parou esse momento aqui e deixou ali com os policiais acompanhando para nos dar essa atenção. Então, Coronel, muito obrigado. Em nome do Ferraz, que está no estúdio lá iniciando o programa de hoje, eu quero dar aqui os parabéns pelo trabalho que o senhor desempenha à frente do 10º Batalhão. Eu que agradeço. A Polícia Militar, ela tem uma cultura organizacional, está à disposição de você, cidadão, Ferraz, Arthur, e de quem queira e precise da nossa instituição. Um forte abraço aqui aos policiais de Cuiabá, especialmente aos policiais que tiveram do 10º Batalhão e que estiveram comigo nessa ocorrência. Nossa agência de inteligência e também subtenente Eudes e Soldado Câmara. Um forte abraço e continue contando com a Polícia Militar. Se você precisar da gente, entre em contato no 190. É isso aí. Muito obrigado, Coronel. Um abraço, um abraço também ao Sub-Eudes e ao Soldado Câmara que acompanharam essa ocorrência no dia de ontem. Viu, Ferraz? Infelizmente, o desvio desse material, desse equipamento aí que, infelizmente, está nas mãos erradas. E graças ao trabalho dos homens do 10º Batalhão, voltou para a Arena Pantanal. É com você, Ferraz. Obrigado, meu querido Arthur Garcia. Um abraço ao Tenente Coronel Dias e a toda a gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.